Salve os baianos! Baiano é povo bom, tem mironga no conga Baiano é povo bom, tem mironga no conga Mandinga ele traz, feitiço no olhar Mandinga ele traz, feitiço no olhar Samba baiana, sambacinha O povo da Bahia chegou para lhe agradar Samba baiana, sambacinha O povo da Bahia chegou para lhe agradar Baiano é povo bom, tem mironga no conga Baiano é povo bom, tem mironga no conga Mandinga ele traz, feitiço no olhar Samba baiana, sambacinha O povo da Bahia chegou para lhe agradar Samba baiana, sambacinha O povo da Bahia chegou para lhe agradar Salve o ponto!